Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção De conjunto, indo e me zunou pra uma, eu fico bonito Se eu passo no 12, ela fica sorrindo Pousou nas três e se o kit de bandido vai Roçando a buceta na piroca dos meninos Vai, roçando a buceta na piroca dos meninos Vai, roçando a buceta na piroca dos meninos Quando eu não tinha nada, você não me quis Agora eu tô com muito e você quer me dar Vai tomar no cu, vai tomar no cu pra lá Vai tomar no cu, vai tomar no cu pra lá Vai tomar no cu, vai tomar no cu pra lá Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção O brabo na produção Solta a batida De conjunto, indo e me zunou pra uma, eu fico bonito Se eu passo no 12, ela fica sorrindo Pousou nas três e se o kit de bandido vai Roçando a buceta na piroca dos meninos Vai, roçando a buceta na piroca dos meninos Vai, roçando a buceta na piroca dos meninos Quando eu não tinha nada, você não me quis Agora eu tô com muito e você quer me dar Vai tomar no cu, vai tomar no cu pra lá Vai tomar no cu, vai tomar no cu pra lá Vai tomar no cu, vai tomar no cu pra lá Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção